Peraí, peraí que eu sou repórter, não fiz nada, a gente tava cobrindo essa corrida. Eu tô acompanhando ela também. Esse tipo de corrida é ilegal. Vocês vão comigo para averiguações. Parando aí, mocinha! Parando! Parando aí, parando! Não, 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 não. Mas e aí, e o Bruno? E o Bruno? Ai, meu Deus. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele tá correndo, Dulce. Quer dizer, acho que a essa altura ele tá correndo da polícia também. Meu Deus do céu, e o Bruno? Mas e agora? Fica tranquila, a polícia vai resolver tudo. E a Sabrina? Eu vi o que... E aí! E aí! E aí! E aí! Oh, oh, oh! O que é? Ok, ciente. Parece que houve um acidente muito grave. Nós estamos apurando. Ah, obrigada. O que foi, Alice? Parece que teve um acidente muito grave. Aonde, Alice? Com quem? Eu não sei, Dulce. Vamos lá, Beto. Vamos, vamos lá. Meu Deus do céu, mandem notícias, por favor. Alguém me tira daqui. Alguém me tira daqui. Socorro! Socorro! Tira daqui. Será que é que esse carro vai escutar? Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Bruno! Você está bem? Elea! Sabrina! Oi, oi! Você tá bem? É uma pena que você tenha enganado, Paulinho, que ele é. Você sabe que eu já tinha até traçado uns planos pra gente. Uma temporada no xadrez, né? Olha aí. Além de bonita, tem senso de humor. Eu gosto de mulher, sim. Aliás, eu gostei muito de você. Fica quieto. Tudo descansando, hein, Carla? Vem. Você tá bem, Carla? Me diz! Eu tô bem. Eu tô bem. Quele! Quele, meu irmão, vambora! Polícia, cara! Rápido, vamo! Vai embora, Quele, vai embora! Volta! 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 Vambora, que eu te dou uma carona, já que eu tô ouvindo, tá bem? Não, cara. Eu fico. Eu fico. Fico. Eu tô te devendo essa, sangue bom. Eu tô te devendo essa, valeu.